E aí pessoal, mostrando um pouco do dia a dia de Campo Maior, aqui na Siqueira Campos, nesse prédio meio escondido por essas árvores, funciona a ADAP, Agência de Defesa Agropecuária. Está relacionado ao controle do uso de agrotóxicos, que tipo de agrotóxico é permitido, que tipo não é permitido, passa aqui, essas questões passam aqui pela ADAP. E aqui, já saindo da Siqueira Campos e pegando ademamentos, fica o prédio da Quinta Gré. Gerência Regional de Ensino, tudo que está relacionado à rede estadual, tem a ver aqui com a Quinta Gré. E o prédio da Quinta Gré com o prédio da ADAP estão interligados. Curiosidades aí pra você. Eu estou aqui na rua Doutor Moura. Eu queria mostrar pra você só uma das peculiaridades aqui da nossa cidade, que é o meu amigo Carlão, da Loja de Tecidos, como as pessoas o conhecem. Eu estava conversando com ele agora há pouco. Dezoito anos aqui, na rua Doutor Moura, com a sua loja. Bastante sortida. Aqui também faz parte. Aqui tem a parte de armarinho, né? Tecidos coloridos, lisos, estampados. Tem o brim, tem a popelinha, tem o crepe. Pessoal que vai, precisa fazer uma roupa diferenciada, especial, formatura, casamento. Vem aqui lhe procurar. Meu amigo Carlão, muito obrigado, viu, por falar comigo aqui. Porque isso aqui faz parte da memória afetiva de quem conhece Campo Maior, de quem é daqui, de quem está fora. E tem saudades aqui do nosso município. Estou aqui na Padre Fábio, quase já no encontro com a BR 343. Essa aqui é a esquina da tradicional Praça da Bandeira, aqui em Campo Maior. A praça está toda cercada, né? Aqui o prédio do INSS. Aqui funcionam os trabalhos referentes à previdência social. Aqui a Praça da Bandeira. Hoje é sábado à tarde. Então o movimento está bem pouquinho, né? Tem poucas pessoas aqui. Está ali os mototaxistas, esperando ali os clientes. Mas embaixo ali da parada de ônibus não tem ninguém. Aliás, tem algumas pessoas ali, né? Esperando ônibus ainda. Mas segunda-feira, por exemplo, isso aqui. Isso aqui fervilha dentro da semana de pessoas vindo da cidade do interior. Pessoas que vêm trazendo sua produção, trazendo os animais que cria. Mercadinho Gomes ali. É um setor aqui da cidade também bastante conhecido. E a praça está fechada. Eu ia entrar, mas nem vai dar para entrar. Mas tem aqui os quiosques na Praça da Bandeira. E os meus amigos mototaxistas ali, esperando a clientela. É isso aí. Está certo. Agora tem uma curiosidade aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho, que é o armazém do pó. É bastante tradicional aqui em Campo Maior. E ali, compra-se pó de carnaúba, castanha de caju, cera de abelha, couro e etc. Comércio. São coisas culturais aqui da capital dos carnaubais, da capital da carne de sol. Está certo. Um abraço aí para todos. Eu estou aqui na rua Severo Pedro da Paz. Uma das poucas ruas que fazem parte aqui do centro, que ainda não estão asfaltadas. Aqui nós temos uma loja maçônica. Aqui espaço de eventos, irmão Epifânio Pereira da Silva. Uma loja maçônica aqui. Temos aqui uma clínica. Bonita a construção, né? E chama Bio Center. Saúde e qualidade de vida. Clínica Bio Center. Muito bonita mesmo. E aqui na rua Severo Pedro da Paz, nós ainda temos a tradicional garagem. da empresa Barroso, que ao que consta, ela foi desmembrada, né? Então aqui virou viação Campo Maiorense. São coisas tradicionais aqui da nossa cidade, do nosso dia a dia. Eu estou aqui nas proximidades do terminal rodoviário. Está certo? Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí